Música Amanhã é comemorado o dia oficial do jornalista, por isso no quadro Uniceub 45 anos de grandes histórias de hoje, temos uma convidada especial, o Iliane Rodrigues, que se formou em jornalismo no Uniceub. Música Eu nunca pensei em ser jornalista, eu trabalhava com artes cênicas e acabou que no decorrer do tempo eu fui pesquisando sobre comunicação social e acabei me apaixonando e tudo, junto com o jornalismo teve um momento que eu trabalhei também com teatro e aí resolvi seguir jornalismo. Eu me formei em 2002, no Uniceub, eu tinha 22 anos e enquanto eu estava na faculdade eu fiz vários estágios na TV Bandeirantes, no jornalismo, no Brasília Urgente, onde eu comecei e foi uma grande escola. Depois eu fui para a Rádio Brás e pouco antes de me formar eu já estava sendo contratada por uma emissora, TV Brasília, que me acolheu no início da minha carreira, tive até que antecipar um pouco a minha formatura por conta disso e aí fiquei três anos na TV Brasília e depois fui convidada para participar do Cidade Viva como apresentadora, fiquei por um período, uns dois anos mais ou menos, aí fui convidada para participar, para ser repórter do SBT Brasil, no Nacional, fazendo links, coberturas aqui de Brasília e depois teve um projeto local, que é o Jornal do SBT Brasília e que eu fui convidada para participar, para ser editora e apresentadora e estou aqui até hoje. O Jornal do SBT Brasília está começando! Todo mundo pensa que a gente chega, vai para a maquiagem, arruma o cabelo e vai apresentar, não é assim. Tem todo um trabalho antes, uma rotina até corrida demais. Eu chego entre uma, uma e meia, às vezes duas da tarde, a gente tem uma reunião, prepara o editor-chefe, que é o Álvaro Pereira, ele dá as coordenadas, o que cada um vai ficar, quantas matérias cada um vai editar. Às vezes dez minutos antes do jornal estar no ar, a gente está na ilha ainda, o Álvaro também edita. Então, assim, fica muito corrido para a gente, mas é muito legal, sabe? É um trabalho super gratificante. Eu acho que toda a base acadêmica tem que ser bem sólida. Então você tem que escolher uma escola, uma instituição, uma faculdade, no caso um centro universitário, que tenha nome, que tenha peso e que tenha qualidade. Eu acho que isso foi importante para mim e é importante para todas as áreas. Então eu queria parabenizar a todos os colegas jornalistas, aos futuros jornalistas, que é uma profissão que em alguns momentos é sacrificante realmente, mas é um trabalho que vale a pena. Eu acho que todos merecem essa homenagem nesse dia. Então parabéns a todos os colegas. Eu acho que todos os colegas jornalistas,